Nada a comprar de uma loja que a gente sabe que pode confiar que está fazendo um excelente negócio. Braga Móveis completando agora sabe quantos anos já em Piracicaba, de sucesso mesmo, 24 anos na cidade. E agora em novo endereço, na Avenida Piracicamirim, a loja com muito mais espaço, com estacionamento aqui bem na porta e com muita variedade para você. Hoje eu quero começar destacando este estofado que, olha, ele já tinha esgotado o estoque, voltou e faz um grande sucesso porque ele é super confortável, olha, ele é reclinável em cinco posições, ele é retrátil também, tem o pillow top, muito confortável, tem o assento mais firme. Esse é o segredo do sucesso do bom estofado, ele precisa ter o assento mais firme e ser mais macio aqui no encosto. E este sofá tem tudo isso, mais uma almofada de apoio aqui, olha, bem interessante, tem outras cores além desta cor. Preço dele, R$ 1.690. Muito bom, né? E se você precisar de que ele tenha um tamanho maior, também você pode fazer com tamanho maior aqui na Braga Móveis. Tem outros modelos de estofados para você escolher, sempre com o melhor preço da região e facilidade de pagamento, hein? Aqui se negocia direto com o dono, tem sempre aquele chorinho na hora da compra e pode parcelar em até 10 vezes iguais, sem juros. Além dos estofados, eu quero falar um pouquinho de uma outra promoção da Braga Móveis que está fazendo um sucesso enorme. E olha, detalhe, enquanto durarem os estoques só, tá? Tem esse colchão de molas da Castor, medida de 1,38 ou 1,58, que na compra do seu colchão, você leva de presente o box. Olha que sensacional! E aqui na Braga Móveis você faz sempre o melhor negócio em todas as medidas de colchões também. Tem também a linha de armários, tem aqui modulados na Braga Móveis, linha de salas, salas de jantar, inclusive, com o melhor preço, é aqui na Braga Móveis. Avenida Piracicamirim, aqui próximo ao Posto Shell, a 50 metros do Posto Shell. Super fácil o endereço, abre aos sábados e domingos até as 13 horas. E tem mais um detalhe, vai chegar um pouquinho mais tarde, no sábado, precisa que a Braga te espere, é só ligar, a Braga Móveis vai te atender. É o segredo do sucesso da Braga Móveis, o melhor atendimento e a confiança mesmo, né? Aqui na Avenida Piracicamirim, a Braga Móveis.